Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom. Hoje aqui eu vim aqui fazer um vídeo diferente, fubá do céu, porque eu andei vendo umas fotos na internet que eu olhava assim e eu não tava acreditando. É como que as pessoas tão dando aquele jeitinho brasileiro de proteger do vírus. Cada gambiarra, fubá do céu, que eu vou falar a verdade. Cada coisa que eu fiquei pensando assim, como que o brasileiro não é tudo rico? Eu fico pensando que não é rico mesmo, porque se fosse tudo rico, o Brasil virava churrasco e cerveja. Alguém tem que trabalhar aqui. Nós estamos com meio, né, fubá do céu? Só choro e arranjar de dente. Nós não podíamos ter nascido o filho do Silvio Santo? O filho da Xuxa, que fosse? Mas não, tamo aqui, ó, dando nosso sangue. Mas a vida é assim mesmo, né, fubá? Mas veja cada coisa que esse povo inventou pra se proteger desse vírus que tá por aí andando. Voando, gatinhando, sei lá como que ele vem. Mas aí vem, né? Sei que não fique dentro da sua casa pra você ver. Mas antes do que eu começar a analisar aqui, fubá do céu, você precisa se inscrever. E além de se inscrever, deixa eu contar um negócio pra vocês. Tem umas pessoas que andaram reclamando, diz que eu não preciso todo vídeo estar pedindo pra você se inscrever. Precisa sim. E se reclamar, eu peço no começo e no final ainda. Tem que pedir, fubá, porque tem gente que tá chegando novo nesse vídeo agora. E nós não podemos deixar a pessoa assistindo assim sem estar inscrito como se fosse um clandestino. Quem já escreveu, aperta o joinha aí pro YouTube ficar feliz e oferecer esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo aqui no canal, mas se não tiver, você vem. E vamos ver o que esse povo tá aprontando agora pra se proteger desse vírus. Pois olha a cara dessa motoqueira. Ela tá virando vida louca agora, né? Ela tá usando uma bucha de lava-louça pra se proteger do vírus, fubá. Eu espero que pelo menos esteja limpa, né? Porque se na hora que ela arrancar essa bucha da cara, o beijo tá revirado, até que é só vereva. Não conforme o jeito, se é uma mulher dessa era pro governo ter colocado ela lá na fronteira do Brasil. Que é pra quando o vírus chegasse, ele visse, ele se deparasse com uma pobreza dessa, ele voltava pra trás e falava não, vou continuar na Europa. O pé nesse país eu não coloco. Que daí nós tava tudo salvo. E a boneca quer usar o lado amarelo ainda na cara, que é pra não estragar a pele. Ó, e presta atenção aqui, fubá. O mesmo elástico de calcinha véia que ela usa pra prender a máscara finíssima dela, ela já dá outra volta aqui e já prende o rabinho dela aqui, ó, pra fazer o tufo em cima. Esse tufo vai servir pra amortecer a queda caso ela caia da moto de cabeça no chão, né? Porque vocês podem ver aqui que a boneca tá montada na moto, mas capacete na mão não tem. Ó, e se uma mulher dessa cai de boca no chão, gente, é bom que já areia o asfalto também, né? Limpa a lustra e dá brilho no asfalto. Fica piscando. O bairro já fiz um vídeo aqui olhando com a bucha de lavar roupa no microscópio, viu? Tem pra ver até a entranha da bucha. Depois você dá uma olhada lá. Vamos pro próximo aqui. Olha só. A jiraya da Rua 7. A samurai do governo. A ninja da quarentena. Certeza que essa mulher pegou uma toquinha do fio corintiano dela, cavocou a parte do zoica tesouro e vestiu, só deixou o zoinho pra fora. Ficou que nem aquelas mulher árabe. Ó, e se eu chego à noite na minha casa e encontro uma mulher dessa no meu quintal, eu entrego minhas coisas, ajoelho no chão e peço, pelo amor de Deus, pra ela não fazer nada pra mim. A mulher tá parecendo um bandido. A máscara dessa autante e a calça do tiririca, né? Ó, e se o vírus se depara com a mulher dessa, ele é capaz de dar tanta risada, fubá do céu. Mas tanta risada que ele morre, liberta o mundo da quarentena. Perigoso, depois de uma semana, essa mulher ia ser chamada na Europa pra receber o prêmio Nobel da Pax. Eu não duvido, fubá. Vamos pro próximo aqui. Gente, olha esse cidadão. Olha, depois do QS Jag, do Genival Lacerda, depois da Eguinha Pocotó, do MC Serginho, depois do Cavalo Manco, da Joelma, e depois do Pônei Maldito, da Hyundai, aparece a mula da quarentena, né? Eu fico pensando, o que que leva uma pessoa a pensar que a cabeça de cavalo vai proteger ele do c***vírus? Olha isso, dia do céu. O que que ele vai fazer pra se defender? Vai relinchar? Vai dar coice? Vai ficar de quarentena dentro de um aras e jogar truco com os cavalo? Olha, se o Beto Carreiro tivesse vivo, era perigoso ele sequestrar esse homem. Sequestrar e levar pro Beto Carreiro World. É bom que ele já levava também umas sete chicotadas no lombo, que era pra ver se criava juízo, né? Mas vamos pro próximo, fubá. Tamo sendo salvo aqui do vírus. Mas não é possível. Gente, agora o pobre foi longe demais. Usar sacolinha pra tampar fresta de janela, pra usar no pé em dia de chuva. Ou até pra usar de touca pra hidratar cabelo, ainda vai. Mas usar sacolinha como máscara pra proteger do vírus, fubá, daí já é demais. Aliás, eu fiz o vídeo da sacolinha, viu? Mas falei tudo aqueles momentos que a sacolinha é importante na vida do pobre. Você pode olhar aqui depois. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Agora a NASA vem, gente do céu. Mas vem que é pra dar um tapa na cara dela, porque é muita audácia, né? Mas o bom dessa ideia é que já é uma proteção dois em um. Se vier o vírus, ele não infecta ela. E se ela estiver com ânsia, com vontade de vomitar, ela já assorta a cesta básica ali dentro da sacolinha mesmo que tá grudada na orelha dela. É uma solução prática, barata, que pode ser encontrada em qualquer mercadinho da esquina. Ela faz a compra dela, encha a sacola, encaixa atrás da orelha, e sai linda e fina pra rua, protegida do vírus e abastecida pra quarentena. Pobre sim vira, né? Vamos ver o próximo aqui. Alá, fubá do céu, olha o marido da boneca. Se abusar, tá os filhos, netos, sobrinhos, tudo que a sacolinha presa atrás da orelha. Quer dizer, é a gangue da sacolinha, né? Mas esse homem tem que ter arrumado a sacolinha maior pra ele, né, gente? A sacolinha tá tão esticada, apertada, que tá quase tirando a orelha dele fora. O olho dele tá até puxado, tá até japonês, e tanto que tá apertando aqui a sacolinha. Não passa nada, se um homem desse começa a tossir, a sacolinha enche, vão pensar que é o Zé Gotinha que tá andando pra rua. Vamos ver o outro aqui, fubá. Gente, mas o que que significa isso? Se não fosse a sacolinha, eu podia jurar que era o Maguila que tava no mercado. Esse homem é a mistura daquela doida, com a touquinha de bandido, junto com a louca da sacolinha na cara. E veja que ele foi além, fubá, ele colocou a sacolinha na mão também. Ou ele tava pintando o cabelo, acabou a tinta, ele foi pro mercado com a sacolinha na mão mesmo, né? Porque luva de pobre pintar cabelo é sacolinha de mercado. Olha, e veja que ele tá se protegendo do vírus com toda essa tecnologia. Mas tá comprando Coca-Cola e salgadinho. Quer dizer, se o vírus não der fim nele, a diabetes dá um jeito, né? Vamos pro próximo, fubá. Meu Deus do céu, quanto você pensa que não pode piorar, fubá? Esse homem tá achando que ele tá onde? No Resident Evil? Aliás, é homem ou mulher? Não dá nem pra perceber? Olha isso, uma pessoa dessa bater as botas, não precisa nem sacar. Ele já tá pronto, é só pegar por debaixo, assim, dar o nó e entregar no ML. Tá ensacado do pé as cabeças, gente do céu, e uma máscara de Chernobyl na cara ainda. Agora, eu falo pra vocês, com o calor desse que tá fazendo, com o suador que já dá na gente, assim, com a roupa normal. Essa pessoa, dentro dessa sacolaiada, essa prastiqueira, imagina o rego, o cheiro que não tá? O suvaco deve tá pingando grosso. Assim, nos vão do dedo, as frieiras devem tá dançando tango, né? Deve tá fedido, fedido, que, olha, se o vírus conseguir atravessar tudo isso e conseguir entrar dentro dessa roupa, antes do vírus conseguir entrar dentro da corrente sanguínea dessa pessoa, ele cai duro e preto pra trás, só com a brisa da caatinga. Ai, meu Deus, vamos pro próximo. Ó, essa daí já foi mais inteligente, fubá. Ela sabe que ela não pode tá pegando, assim, lá no ferro do metrô, porque tá tudo contaminado. Então, o que que ela fez? Pegou um desentupidor de pia, estrelizado dos melhores laboratórios do Brasil, grudou na parte de cima do metrô e tá seguindo plena e fina, livre de vírus e bactérias. O bom desse desentupidor é que ele é uma arma secreta. Vamos supor que o vírus contamina, assim, o ar dentro do metrô e começa a transformar todo mundo em zumbi, igual o filme. Ela vai desgrudar o desentupidor do teto, separa a borracha do cabo, coloca a borracha na cara, que é pra servir como máscara contra o vírus e usa o cabo pra dar paulada na zumbisaiada, que é pra poder se defender e sobreviver ao apocalipse zumbi. Olha, se abusar, essa mulher ainda vai ganhar um filme na Netflix. O desentupidor de zumbis. Vamos pro próximo, fubá. Olha aquela boneca ali atrás. Ela não quer nem saber de vírus, epidemia, pandemia, mamamia. Ela quer saber de dormir no caminho do baile da terceira idade. Então o que ela fez? Ela mandou o povo ficar quieto, beliscou a criança chata que não parava quieto perto dela também, pegou a máscara que era pra proteger do vírus e tacou nos olhos porque ela quer dormir e descansar pra chegar inteirona no baile. Vamos pro próximo que é muito desaforo isso. Gente, esse homem não descobriu o Brasil porque o índio já tava aqui. Olha que solução mais prática. Abre o coco, bebe a água que é pra já dar uma hidratada, né? Amarra uma borracha de câmera de ar no coco e veste na cara sim. O bom dessa invenção é que assim, além de proteger do vírus, você pode roer no coco que tem dentro que é pra poder matar a sua fome. Se você tiver dente, é claro, né? Se você for banguela, você vai lembendo o coco por dentro. Olha que inovação. Ela protege do vírus e já mata a sua fome. Daí na hora de você raspar a sua barba, você já aproveita e já raspa o pelo do coco também. Que é pra deixar a máscara mais estilosa, mais bem cuidada. Que não é porque nós estamos numa pandemia que nós vamos ser descuidados, né? Em quarentena sim, mas relaxados nunca. E o melhor de tudo, gente, é que essa máscara, ela é biodegradável. Ela protege você e salva o planeta. Vou pro próximo, fubá do céu. Gente, eu falo, a NASA deve estar coçando de vontade de vir aqui ver isso. Olha esse carro, fubá. Será que é um taxista ou um Uber? Eu não sei, mas olha só. O rapaz pegou o prástico que estava em cima da mesa da cozinha dele. Deve ter até caroço de arroz grudado pro meio, né? Escorou assim do lado com cabo de vassoura e grudou tudo com fita adesiva. Quer dizer, esse homem pode ser taxista até em Chernobyl que ele sai de lá com saúde. E veja bem, gente, que esse motorista foi tão esperto que ele fez a proteção contra o vírus, zika, dengue, chukungunha, cece, chulé e peito. O cliente pode entrar azedo no táxi que o motorista não vai nem sentir. Pode entrar aquelas crianças comendo aquele salgadinho fedido de queijo, sabe? Daqueles que azedam o ônibus inteiro quando abre o pacote. Mas ele não vai nem sentir. Esse homem não devia estar dirigindo o carro, não devia estar dirigindo o táxi, não devia estar dirigindo o Uber. Esse homem devia estar fazendo foguete na NASA. Eu só fiquei curioso pra saber aqui como que ele faz pra receber o dinheiro. Fubá, você gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado, Fubá do céu. Como que pode a turma ser tão criativa desse jeito? Ai, por isso que eu falo, pobre se vira, Fubá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Aqui embaixo tem playlist, mas tá forrado de vídeo, Fubá. E fique em casa, viu? Se protegendo e assistindo meus vídeos, lógico. E se puder, traga mais gente aqui pro canal. Ofereça o vídeo pros outros. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Veja um dos dois que você há de gostar. E sorria bastante, sorria sempre, Fubá do céu. Vocês viram, né? A turma se vira, então vocês se viram pra sorrir também. Seja criativo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.